lição do dia livro ceifa de luz capítulo 11 a riqueza real porque o meu deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades paulo carta filipenses capítulo 4 versículo 19 cada criatura transporta em si mesmo os valores que junta na vida os sábios por onde transitam conduzem no espírito os tesouros do conhecimento os bons onde estiverem guardam na própria alma a riqueza da alegria os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia as pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo as almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior a riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou por isso mesmo reconhecemos que o ouro a fama o poder e autoridade entre os homens são meras expressões de destaque sem valor valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações desacissado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material esquecendo que há mil caminhos sem sombra para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível a responsabilidade deve ser recebida não provocada muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do cristo sentenciado a morte entre malfeitores entretanto o divino mestre com as simples e duras traves da cruz produziu usando o amor e a humildade o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro emmanuel ama trabalha espera perdoa faz o bem sempre como e onde estiver peça a deus que ele te proteja te suporte e assim continue o seu caminho fazendo o bem mais um dia graças a deus que Joanna o em or ou Amém.